Nós andamos iguais Nós andamos iguais Pra um lado e pro outro, pra frente e pra trás Nós andamos iguais Sejam muito bem-vindas e bem-vindos A mais nova sala da Revolution É a sala mais Desconstruidona, ressignificada Revolucionária, que essa escola já viu A gente vai dar uma continuidade Aqui ao Sala 1604 Só das meninas, porque rolou um Clamor popular, não é mesmo? O nosso último podcast, Luísa Fazendo barulho de torcida É igual o programa do Chaves Exatamente Exatamente, porque a gente gravou Nas três um podcast Há um tempo atrás E aí vocês gostaram muito E a gente resolveu gravar mais uns episódios Só com as minas Por isso estamos aqui Valeu, galera Muito obrigada por vocês terem pedido Que foi muito legal Muitos comentários Muitos comentários Dialogamos bastante, aprendemos muito Milhares e bilhares Milhares e bilhares Milhares e bilhares Foi muito legal a interação de vocês A gente curtiu muito por isso Estamos de volta Se você ainda não ouviu o podcast Do qual estamos falando Só buscar lá no Sala 1604 O nosso foi no 93 Episódio 93 Do Sala 1604 O seu gênero influencia na sua profissão E falamos muito sobre como é ser mulher Nos dias de hoje Como eu falei A gente está inaugurando uma nova sala Porque esse podcast Feito só por nós Vai se chamar Sala Delas Ele é um podcast da Revolution Mas vai ser feito só pelas meninas Então Espero que vocês gostem dessa novidade E a gente espera também Que Se não gostar também A gente vai continuar aqui Não vai mudar nada Não vai mudar nada Só não dá dislike Porque mentira Deslike também é engajamento Você se manifesta da forma como você quiser Isso Como é engajamento É um conceito abstrato virtual A gente vai se chamar disso No episódio de hoje Que as pessoas ainda não ouviram Qual que é o tema Estou fétida e suada Porque está um calor aqui Gente, vocês nem sabem Mas Voltando Estou aqui hoje com Heloísa Duda Oi, tudo bem? Meu nome é Heloísa Duda Heloísa Te liga Heloísa Atende Bom, então Meu nome é Heloísa Eu trabalho aqui na escola Revolution Do aula E também trabalho como Artista 3D na Fish Films Que é a produtora Aqui da escola E também estou aqui com A Thais Peixes Oi, galera Meu nome é Thais Peixe Eu sou professora de Maia Aqui na escola Revolution De modelagem 3D Também na Fish Films Eu sou produtora E trabalho com 3D também E você? Quem é você? Quem é você? Fala quem é você? Eu sou Gabriela Eu não faço nada Antônia Rosa Exatamente Prazer, Gabi E eu não faço nada Aqui na escola Um dia a porta estava aberta Eu entrei Me chamaram para gravar um podcast Eu fiquei Então é isso Aparentemente É a minha única função aqui Vamos começar? Vamos Fechou Hoje, pessoal Hoje é para falar de verdade O que eu faço? Acho que não precisa, né? Ah, todo mundo te conhece Então é tudo bem Não, não Mas eu posso falar Eu falo Acho que é bom Significa o mistério Você conhece a Gabriela Comenta aí Bate É, eu acho isso legal Se você já conhece As funções tradicionais De Gabriela Comenta Se você ainda não conhece O pacote completo Nos... Isso Tem total a ver Com o tema do podcast Acho que você é muito mais Do que apenas uma função Essa introdução Muito misteriosa Porque hoje a gente vai falar Do que? Exposição na internet Esse é o tópico de hoje Vai, comentem Não vou fazer nenhuma pergunta Só quero que... Como assim? Não, não tem problema Eu vou fazer A gente tem uma pauta Então tá Vamos aí Para a primeira pergunta Que eu tenho para vocês Que eu acho que Não tem muito por onde começar Se não por aqui Como é que vocês Senhoras e senhoritas Lidam com redes sociais? Bate bola Jogo rápido Eluísa Duda Tá Eu não publico Com tanta frequência Assim Eu uso as redes sociais Quase que exclusivamente Uma coisa mais finalizada Uma coisa mais finalizada Então enquanto eu não chegava Nesse ponto Que eu achava Que o meu trabalho Estava bom Eu fiz o Instagram Para ver reação Das pessoas aleatórias Que não me conheciam Que não conheciam Meu trabalho Aquilo que eu estava fazendo Mesmo que tivesse pela metade Ou que fosse uma coisa Muito inicial Não desenvolvida Então eu fiz por esse motivo E comecei a postar Exclusivamente de trabalho Eu tenho poucas publicações lá E eu evito colocar Fotos minhas Eu não gosto Embora algumas pessoas Achem que é legal Então recentemente Eu coloquei duas fotos Assim que nem são Quase nem dá para ver Muito bem meu rosto Mas eu coloquei Porque eu acho que é importante A pessoa saber Quem é você Associar o nome A figura Né Mas eu não gosto Daquela coisa Ah todo dia Vou passar uma foto minha Um selfie no elevador Essas coisas eu não gosto Até porque eu tenho vergonha O Gabriel fala Ah já passou da fase De ser Sabe aquela fase Da adolescência Que você é uma menina Envergonhada Caipira do interior Agora você é uma mulher Meu anjo Você tem que aparecer Tem que brilhar É bem isso que ele fala Não precisa mais Você já não é mais Uma coluninha Pode aparecer já Ah é Fala para o Gabriel Postar uma selfie Então no stories dele Eu falo É Ele tem 230 mil seguidores Aí ele fala Não Mas é que eu sou homem Nenhum homem fica postando fotos Sua mulher faz isso E tal E eu falei Mas eu também não quero Não sei Eu sou Não tenho muita Não me sinto muito à vontade De ficar postando Coisas Aí o que acontece Quando eu quero postar Uma coisa ou outra Corriqueira Do dia a dia Eu posto nos stories Geralmente eu coloco As frases Alguma coisa De um livro Que eu estou lendo Alguma coisa Do trabalho Mas muito raro É foto Minha Bem raro Mas é uma questão De escolha Porque eu sei Que muitas meninas Fazem isso E é super bom Para elas Porque cria Essa proximidade Cria Empatia Afinal de contas É uma pessoa Não é só uma figura Do trabalho De uma pessoa Que você nem sabe Quem é Então eu lido Dessa forma No meu facebook Também eu só compartilho Trabalho Que facebook Realmente dá um podcast Inteiro Só para reclamar Do facebook Ultimamente nem tem Por que postar Novo lá Porque ninguém vê As vezes eu posto Umas coisas Mas é tudo coisa 3D Ninguém entende E depois eu vou lá E deleto Eu faço assim Eu não deixo Coisas que são Do momento Na minha timeline Eu deixo algumas horas Daqui a pouco Eu vou lá e deleto Você edita Sua própria timeline Eu edito A minha própria timeline Para que se alguém Novo entrar Ver as coisas Que estão ali Não vê um monte de lixo Meme Piadinhas de 3D Que ninguém vai entender Coisas engraçadas Vai ver só o que é importante Ali Sei lá Anúncios Discurso Coisas assim Só a seleção Dos top tops Só os Cames Dela Creme E você Thaís Como você lida Com as redes sociais É eu acho que Eu e a Leisa Estamos no mesmo barco Aqui Nossa só eu Que sou Blogueirinha Exato Aí eu saí No podcast Tchau A Peixe ainda é mais reservada Eu sou muito mais Você realmente Não pode falar nada Né Mônia Nunca vi um story Seu no Instagram Faz alguns anos Eu sei A importância De você Ser uma pessoa Eu sou engajada E postar mais E é um dos meus objetivos De 2019 Então pode ser uma hashtag Também Posta Thaís Posta Murilo Posta mentira Quer que a gente Fala de homem Nesse podcast Posta Thaís Brincadeira Mas a gente Pode postar também E fazia alguns anos Mas eu entrei no meu Instagram Meu Instagram é totalmente fechado E que eu não postava nada E agora eu decidi Começar a postar Assim Mas ainda tá fechado Ainda tem Seleciono Assim Seleciono muito as pessoas É Seleciona muito os cachorros Né Porque só cachorro Cachorros que aparecem No meu Instagram Seleciono Aí eu só sigo cachorrinhos E filhotinhos Mas então Se vocês são de boa Vocês não postam muito Mas assim Facebook Que eu uso mais Bastante pra trabalho Bastante pra compartilhar As coisas Que acontecem Aqui dentro Na Revo Eu também aceito muita gente E aí Sempre as pessoas Vem conversar comigo Facebook é mais impessoal Eu acho né Já virou uma coisa Mais impessoal Tá Vocês não tem uma ligação Muito profunda Com redes sociais Mas vocês geram Uma expectativa Em cima daquilo? Tipo quando você posta Um trabalho Uma arte Assim e tals Você posta Você desliga o celular E você Vai dar uma volta Ou você posta E fica atualizando Assim pra ver Se tem gente curtindo Como vocês lidam com isso? Gera uma ansiedade Assim? Como que é pra vocês? Sim Fica atualizando Agora três segundos Agora vocês deixam um story De cachorrinho Vamos lá Você fica Fazendo o que? Pra quem viu? Gera uma expectativa Assim Mas eu sou um pouco Distraída Um pouco esquecida Assim Quem me ensina Essas coisas É o Gabriel Porque ele é o Melhor você achar O dia da revolução Mestre das mídias sociais Sabe que hora tem que postar Responder as pessoas Tudo Sabe os horários E tal E eu já sou muito Ah postei Se gostou gostou Se não gostou Também tudo bem Sabe A vida ela vai sozinha E deixa as coisas Acontecer Good vibe 100% Namastê Dói A gente tem gratidão Então Ele vem e me cobra Responde as pessoas E tal Então eu tenho tentado Ser um pouco mais Mais atenta mesmo Com as próprias pessoas Que dão Faz um comentário As pessoas que dão feedback Responder Chamar a pessoa pelo nome Essas coisas assim São importantes Porque a pessoa Tirou um tempo da vida dela Pra ir lá responder Dizer que gostou do seu trabalho Pergunta alguma coisa Então eu tenho tomado Esse cuidado Pra responder Uma por uma E no Artstation Também Antes eu nem respondi Não ficava pensando Ah será que alguém Vai responder Não vai Eu postei Tá feito o trabalho Não tem que ficar Voltando lá Pra ver o que Que acontece Entende Mas aí Mas aí eu tenho começado A me policiar mais Aí fico olhando Mas não assim Sei lá Muito Cinco em cinco minutos Acho que Oito em oito minutos Não vou exagerar Assim também Sim Não é muito Eu acho que no meu caso Particular Como eu não posto Porque o que eu faço É escrever E eu não posto artes Na internet E eu posto mais Sobre a minha vida E sobre o meu trabalho Eu comecei a postar mais Na internet Por causa da Revo Quando eu virei Social media da Revo E eu comecei a usar mais As mídias sociais Eu comecei a usar As minhas mídias sociais Pessoais também Numa intensidade muito maior Que eu usava antes Então quando eu comecei A cuidar das mídias Da escola Eu comecei a fazer isso Com as minhas mídias também Mas tipo São mais coisas Que eu vejo no dia a dia Assim e tal Não sou muito de Celfizeira Nem nada do tipo Mas você acaba Se expondo muito Pela Revo, né? Sim Tem que filmar você Porque é meu trabalho, né? É meu trabalho É uma forma eficaz De fazer o meu trabalho É como se comunicar Com as pessoas, né? Eu acho ótimo E aí isso, né? Faz com que as pessoas Conheçam a escola E conheçam os nossos conteúdos Fortalecem o mercado Aproximam os artistas Então... Mas é isso, meu trabalho É uma coisa que eu gosto Muito de fazer Atualmente eu não estou mais Cuidando do Instagram Da Revolution Eu só cuido do Utopia E do Twitter Da Revo E são duas coisas Que eu me divirto muito Fazendo assim Porque as pessoas Em geral Elas são muito abertas Para esse tipo de interação Então quando tipo Elas marcam a gente Alguma coisa E elas veem que a gente Responde aquilo Elas ficam muito animadas Tem um componente Não sei, meio Meio... Não sei se é mágico Mas tem alguma coisa ali Que quando alguma escola Ou empresa te responde Você fica feliz Eu não sei o que é Já aconteceu isso com vocês? Já? Fazer um comentário Num post de alguma empresa De alguém que você segue A pessoa responder E você fica tipo... Sim, sim Porque aproxima muito Então você gerar isso É muito legal Eu acho super legal O que você faz Porque eu acho que as pessoas Têm uma tendência maior De interagir com você Que é uma pessoa Que tá ali nos stories Que liga Ao invés de você fazer Uma imagem escrito Vai ter tal coisa Dia, tal, horário, tal Banner, né? Banner Nosso cérebro desativa Pra banner Você nem olha Você nem vê Alguém querendo me vender Uma coisa Alguém querendo empurrar Uma coisa que eu nem tô precisando Agora se você vê Uma pessoa falando ali Oi, então Queria avisar Você fica preso Naquele negocinho ali Então eu acho que é uma Comunicação bem Pessoal E acho isso muito bom Sim, é efetiva, né? Apesar que tá um pouco Fora do tópico Do que a gente tá falando Acho que não tá tão Acho que tá super dentro, sim Porque tem a ver com Exposição na internet Também, assim, né? Porque o que é Exposição na internet? É você só expor Os seus trabalhos Porque tem aquela galera Que é, tipo, super low profile Você não acha o trabalho Do cara em lugar nenhum Você sabe que ele trabalha Numa empresa foda Mas você nunca viu Nada que ele faz Conhece ele de nome E é aquilo, né? Tipo, um portifol A última parte que ele tem Na internet Se você digita o nome dele É de 2005 O cara tá nem aí, entendeu? Cagou 100% Pra mídias sociais, né? Então a gente tá falando Tanto de exposição Do seu trabalho Do seu portifólio na internet Quanto da sua exposição pessoal Enquanto pessoa E artista E gostos, etc, etc E tal Então acho que tá super dentro Inclusive Isso pode nos levar Para a próxima pergunta Como que as pessoas Que vocês acompanham Os artistas que vocês curtem mais Lidam com as redes sociais? As pessoas que vocês acompanham mais São esse tipo de gente Que tá sempre muito ativo Ou que posta muito De vez em quando Também tem várias redes sociais Que elas têm Porque, né? Às vezes a gente tipo Ah, tem um youtuber Que eu gosto Mas eu acompanho ele Só no Instagram Porque eu não assisto os vídeos Mas eu gosto mais do Instagram Ou tem gente que tipo Tem um canal E você nunca olha A pessoa no Instagram Porque é um saco Mas os vídeos delas São ótimos Então Como funciona isso pra vocês? E quem são essas pessoas? Também seleciono muito Não sigo qualquer um não Eu não sigo qualquer um não Tem gente que eu gosto muito No Instagram E odeio no YouTube Tem gente que eu gosto No YouTube E odeio no Instagram E você ama no Twitter Porque ele é uma loucura É, exato No Twitter é super engraçado E aí no Instagram Você escuta a voz da pessoa Falar Ai, não Eu já vi algumas pessoas Falando que o Felipe Neto É um babaca Mas no Twitter Ele é engraçado Ele é engraçado E aí as pessoas entram Num conflito existencial Moral, ético E fico Meu Deus Eu não posso estar Achando isso bom E aquilo ruim Sendo que vem da mesma fonte Da mesma pessoa É complicadíssimo Eu acho que Especialmente no caso dele Pra fazer um super parênteses O que pega o sotaque Porque a gente tem birra com sotaque Com sotaque Carioca Ah, tá Não com o meu de Irati Não Com o seu de Irati não Que bom Obrigada É porque assim Eu acho que Pra mim Pessoalmente O seu de Irati é fofo Eu gosto Quando a pessoa Tem essa voz Um pouco puxada Assim Mais interiorana Interiorana Interior Interiorana Mais coluna Imigrante Mais coluna Mais da coluna Exato Mais imigrante De coluna De baguati Etc Acho fofo Mas o carioca Dá uma tfiadinha No meu ouvido Assim Eu já fico meio Ah, meu Deus Cala a boca Amamos vocês Todos os cariocas Amamos cariocas também Mas aquele bem Sabe Aquele Aquele super carioca Eu não sei imitar Fala Imita o carioca Mesmo Mesmo Esse Esse Mesmo Mesmo Irmão Super carioca Gosto muito Ou é Ou é Péssimo Super estereotipamos O sotaque Mas eu acho que rola um pouco Dessa versão No caso Felipe Neto Por causa disso Mas enfim Continua na pergunta E aí, Thaís Gosto muito Gosto de seguir pessoas Que expõem a sua vida pessoal Acho interessante Acompanho Eu sou dessas Tipo Você não me conhece Mas eu tô aqui Mas eu te amo Eu tenho tudo da sua vida Mas eu tô aqui Ou até pessoas que eu conheço Sei lá Amanda Duarte Tá reformando O apartamento Remobiliando A casa No apartamento dela E eu fico Ai, será que ela já comprou Os quadros novos Ai, será que ela pendurou O espelho É uma mensagem Que é bom no Amanda O amiga Pô, comprou o espelho Não manda Vai ficar só ali Só aqui Outro dia também Tava vendo Luísa Macalha Se você mudou Luísa Macalha Se você mudou Nossa, maravilhoso Luísa, parabéns A climação Ótimo bairro Você já convenceu Todo mundo de São Paulo A mudar, viu Mas enfim O que eu ia falar É que ela postou Stories Colocando a tela Na varanda dela Dos gatos Eu caí E aí eu passei Tipo, desliguei Stories Tava tipo na cama Sei lá Pensando na vida E aí eu fiquei pensando Tipo, sério Uns 20 minutos Se eu perderia A vista bonita Que ela tem No apartamento dela Pra colocar na tela Pra proteger meus gatos Sim Não vem ao caso Eu não vou ter gatos Nem cachorros Nem um apartamento próprio Num futuro próximo Mas eu fiquei pensando nisso Olha como as pessoas Afetam a nossa vida Elas nem sabem, né Tem 20 minutos É bem esquisito Mas é bem isso É bem isso Assim, eu fico um pouco Reciosa com relação a isso Um dos motivos De eu não postar Nada pessoal é isso Exatamente É o contrário Tanto pra positivo Quanto pra negativo E eu acho que o Instagram Tem virado uma rede social Que sim Tem muitos 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 benefícios Mas eu acho que ela Afeta negativamente A nossa vida Muito Afeta porque É o que você falou As pessoas elas não tem Elas não tem responsabilidade Com o sucesso delas Não tem Então eu acho que As pessoas fazem assim Ah, então eu sou bem sucedida Eu sou foda Então eu vou esbanjar Na cara de todo mundo Eu juro pra você Que se eu fosse Sei lá Uma pessoa com Oito milhões de seguidores Que nem é muito Eu ia pensar muito No que eu vou mostrar Pra Porque você tem Uma responsabilidade Sabe Não adianta só Você chegar lá E mostrar Que você é bem sucedida E dizer Ah, você também pode conseguir Não é bem assim Ostentação E falar Você também pode É Ostentação Eu acho Complicada Ostentação Que o Instagram Faz as pessoas Hashtag ignorões Quem entendeu Entendeu Quem não entendeu Não entendi mais Não entendi Eu acho Eu acho complicado Nas profundas do YouTube Acho complicado Então você nunca sabe Quando aquilo que você Tá postando Que pode parecer Ingênuo Inocente Sei lá Descompromissado Pode afetar negativamente A vida de alguém E eu acho que E afeta negativamente A nossa vida As pessoas realmente Querem isso Elas querem Elas querem Você quer Negativamente Porque de alguma forma De alguma forma Não sei Acho que tem duas questões Nisso que a gente Tá discutindo Falando agora Uma é que As pessoas que estão Assistindo esses stories E acabam se comparando Com essas pessoas Fazem isso De uma forma muito inconsciente Você não fica pensando Nossa, como ela tem tudo Que eu não tenho Olha as viagens Que ela faz E eu não faço Olha como o trabalho dela É muito mais foda Que o meu Não acho que é necessariamente Isso que rola Você não fica pensando Conscientemente nisso Então acho que É um rolê inconsciente E a outra coisa É que de alguma forma Você poder acompanhar A vida da pessoa De tão perto Que é quase um reality show Da vida de todo mundo Você tem a possibilidade De viver uma vida Que não é a tua E aí disso Você tem uma possibilidade De escapar Da tua própria realidade Que é uma coisa que as pessoas Tanto da pessoa que posta Que tem que estar sempre Good vibes E sempre perfeito Quanto a pessoa Que tá vendo também Porque se compara muito Esse que é o problema Da gente se comparar E são dois escravos Porque quem posta Tem que ficar postando sempre Você não consegue fazer Mais nada sem postar E quem assiste Tem que ver o tempo todo Então tipo Os dois lados Estão conectados 24 horas Mas é que quem assiste A responsabilidade é maior De quem tá postando Não, claro Isso com certeza Tudo que você vai pôr na rede Tem que estar Na rede mundial de computadores Na rádio evangelizar Minha mãe escuta Rádio evangelizar, né? E eles falam A rede mundial de computadores A rede mundial de computadores É a internet, tá? Então tudo que você posta Tem Você tem que ter Muita responsabilidade Eu acho que a pessoa Que tá postando Tem que pensar mais Do que a pessoa Que tá assistindo E lógico que a pessoa Que tá assistindo Às vezes ela se policia Fala, não Vou parar de seguir Isso aqui Que não tô me sentindo bem Sei lá Mas a responsabilidade É maior De quem posso Mas não era assim Não queria trazer Pra um lado tão negativo Negativo Porque tem coisas boas Tem coisas muito boas Tem coisas ótimas As mídias sociais Eu acho que vamos Talvez pensar um pouco mais No âmbito da arte Vamos Porque é o que vocês A gente adora uma fofoca, né pessoal? Mas a gente tem que aqui Falar de arte Certo Porque é o intuito desse canal Então tá Voltando um pouco Pro âmbito da arte Também tem Da mesma forma que tipo Blogueiras e as outras pessoas Que utilizam a internet Desse povo que tem Trocensos milhões de seguidores Também pode usar De formas diferentes Você pode só tipo Ah, fiz um estudo Fiz um trabalho Entreguei isso aqui Fiz parte desse projeto Como você também pode tentar Ensinar as pessoas Tem muitos artistas Que postam um tutorial Só tipo Um passo a passo De como ele fez Tudo Whip e tal Assim quando eles fazem Tipo no Como é o nome? No Procreate Que a galera posta Todo o processo e tal Pra ver como você desenvolveu Tudo isso Já é uma forma diferente Saca Porque você já mostra Pra pessoa que existe Um processo por trás Daquilo Que houve trabalho Que houve um empenho Que não é uma coisa Que tipo Nossa, ela é um dom Olha como ela sabe Modelar Olha como ela sabe Pintar Ela nasceu assim Eu nunca vou ser igual a ela Você já meio que quebra Aquilo, sabe? E você mostra que teve trabalho E um pensamento E tempo gasto Na criação daquilo Eu acho que é outra Já a maneira É muito mais responsável Do que outras formas De se mostrar na internet É, voltado pra Agora Entrando como você falou No ramo da arte Assim, eu acho que É super positivo Assim, eu acho que Quase tudo que eu consumo Quase tudo não Vamos dizer 80%, 90% O que eu consumo No meu Instagram É coisa relacionada A pintura, escultura Etc, etc E é muito positivo É o tipo de informação Que se você tivesse Que entrar no Google Procurar Procurar no YouTube Um tutorial Como é que faz Você não faria Então, sem querer Aquilo tá entrando pra você Você tá consumindo Tá aprendendo Tá buscando referência A tua biblioteca visual Fica muito mais Mais rica Então, nesse sentido O Instagram Eu acho que hoje em dia É a principal Ferramenta Sim O Instagram E o Artstation Talvez, mas o Artstation Eu acho que ainda Fica bem abaixo Do Instagram Do Instagram Eu acho que, inclusive Isso, você tocou Num ponto muito importante Que é o que a gente Tá consumindo Pensando em referências Artísticas Óbvio que todo mundo Tem artistas preferidos A gente tem pessoas Que a gente gosta mais Por causa da pessoa E menos por causa da arte Às vezes a gente gosta mais Por causa da arte A pessoa talvez nem se exponha Na internet Tem várias questões aí Mas no Instagram Se a gente para Pra pensar no que a gente Tá consumindo É muito fácil Controlar o que a gente Vê todos os dias, né Porque você consegue Completamente limpar A sua timeline Você consegue editar O que você quer ver Nos seus stories Ou não Então se você realmente Focar essa ferramenta Pra ser uma ferramenta De estudo Você consegue usar Muito bem aquilo ali É perfeito É ótimo É incrível mesmo Você acaba discutindo Artistas que você nunca Descobriria Por causa das hashtags Escolas que você nunca Descobriria Tipo em outros lugares do mundo Muita coisa Sim É tipo um absurdo Sim Muito bom Acabou É isso Falamos da parte boa Do Instagram Agora A gente vai meter pau no que? No Tiel Coisa boa Vamos falar de iogurteira Top term Tecpix Iogurteira Era Tecpix É Tecpix Não falar de A iogurteira Top term A iogurteira Não conheço Gente, vocês conhecem Iogurteira Top term? É, era famosa também Tinha mais algumas coisas Que eram super Tavam no top top Tecpix era o primeiro Tinha iogurteira E tinha mais alguma coisa Fala na minha cabeça Shop time Maravilhosa Isso que a gente está discutindo agora Tem muito a ver Com uma separação Que é super difícil de fazer Em todas as artes Assim Que é tipo Separar basicamente Autor e obra Como que vocês separam A vida pessoal de vocês Do trabalho Isso é super complicado O que vocês acham Desse tema? Porque tem gente Que consegue separar bem isso Eu não consigo separar bem isso No meu trabalho De tipo Esse momento eu estou trabalhando E esse momento estou Vivendo minha vida Fazendo outras coisas Entendeu? Não tenho essa chave Que liga e desliga Assim Então E quando a gente estuda artes A gente tende a separar Autor e obra A gente vai estudar A obra desse cara Mas não vai estudar Esse cara E como a gente vive E isso a gente pensa Nos antigos Quando a gente fala De separação de autor e obra A gente está pensando Em gente que já morreu Há muito tempo Mas nos tempos atuais Pense que a galera Daqui a uns anos Vai olhar o feed Do artista Que ela quer estudar No Twitter Sabe? Ela vai lá ler Todos os tweets do cara Ela vai vasculhar o Instagram Ela vai ver Que fotos que o cara Foi marcado Então vai ter outro tipo De Fotos que foram marcadas Realmente Aí é pesadão É pesadão Não faz a luz Não Então as pessoas Vão ter outro tipo De relação Com o que é A vida e obra De um artista Assim Você está falando Como se fosse O artista Com A maiúsculo É, estou falando A arte com A maiúsculo Eu não me vejo Mas você consegue separar Então Sua vida pessoal Sua vida pessoal Do seu trabalho Tipo, sentei aqui Para trabalhar Vou fazer isso aqui Agora Não tem nada a ver Com a minha vida É completamente isolada É uma bolha Dentro do meu trabalho E focada Quero chegar nesse nível De ser profissional Mas eu não sei Se é questão De ser profissional É que eu cheguei Num ponto Em que eu tenho Bom, eu vou separar Em diversos setores Digamos assim Quando eu vou no cinema Quando eu ligo a televisão Quando eu estou assistindo Qualquer coisa Eu não consigo separar Eu sempre vou observar Aquilo como Referência Como referência Eu vou observar Os defeitos As qualidades Fico imaginando Como é que aquilo Foi feito Quem fez aquilo De tal forma Na maioria das vezes Eu conheço As pessoas que fizeram Então quando eu vou Ver filme no cinema Eu sempre tenho nomes De pessoas que eu conheço Até amigos Que estudaram comigo Então não tem como Como separar Quando eu ando na rua Vejo uma placa Recebo um panfleto Tudo isso é visual E eu trabalho com o visual Apesar de não ser O que eu faço Não é design gráfico Não é propaganda Não é nada disso Ainda assim É uma informação visual Que eu não consigo Impedir o meu cérebro De julgar Então enquanto eu estiver Enxergando Eu vou estar trabalhando Porque eu vou estar Absorvendo aquilo Não como uma usuária Mas como uma desenvolvedora Entre aspas Mas Mas a minha pergunta Também não é só Nesse sentido E aí talvez Peixe Não sei se você vai querer Falar alguma coisa Sobre isso também Mas é do tipo O quanto que as coisas Que te incomodam Ou que você vivencia Na sua vida Vão pro seu trabalho Entendeu? Do tipo Pessoas que fazem Tirinhas sobre A vida pessoal Sabe? Situações da vida pessoal Ou alguém que Pinta Mas basicamente Pessoas que levam A vida pessoal Pra arte Sabe? Retratam tipo Sei lá Pessoas que elas conhecem Ou realmente Situações que elas viveram Coisas desse tipo Sabe? Também tem esse nível De separação Então é nesse nível De separação É diferente de tipo Sei lá Você pegar Um concept De um cara Que eu achei legal E aqui vou modelar Em 3D Do tipo Nossa Quando eu era criança Eu sonhava Tinha pesadelo Com um monstro No armário E eu vou modelar Esse monstro No armário Saca? Tipo São duas coisas diferentes Totalmente É nesse sentido Que eu respondi Consigo Quando você perguntou Porque o meu trabalho Não tem nada a ver Com o que eu sou Eu gosto de cartoon Eu amo cartoon Eu gosto de coisas Estilizadas Exageradas O estilo que eu represento Sim Tem a ver comigo Mas não é a minha vida O conteúdo não O conteúdo não é Não é a minha vida Que tá ali Se eu fosse expressar Quem eu sou As coisas que eu penso Ixi Ia ser uma outra viagem Totalmente outro estilo Outro tema Outra E eu pretendo fazer isso Só que Não Não de uma forma Por exemplo Eu não vou fazer um art station Não vai virar uma coisa comercial Não pra um trabalho Eu pretendo fazer pra mim Entendeu? Por exemplo Vou começar a produzir coisas Que expressam Que eu tô sentindo Porque eu sinto que eu uso O meu trabalho Que eu uso as imagens E o que eu sei fazer Pra trabalhar Mas eu não uso pra mim mesma Eu tenho sentido falta disso Nos últimos anos E eu não consigo Às vezes eu sento E penso Vou desenhar alguma coisa Que vai expressar O que eu tô sentindo Porque eu preciso De alguma forma Tirar isso de dentro Pra fora E eu não consigo Eu não consigo desenhar Um boneco de palito Então o meu objetivo É fazer isso pra mim Fazer coisas pra mim E renderizar essas imagens De uma forma Que elas sintetizem O que eu tô sentindo E o que eu tô pensando Mas pra mim Não sei nem se eu vou postar A ideia é fazer pra mim E guardar lá no meu computador Entendeu? Mas aí O meu trabalho É só um trabalho Como outro qualquer Eu poderia ser uma bancária Carteira Qualquer coisa Meu trabalho é um trabalho Carteira As duas primeiras profissões Que ela conseguiu pensar Foi bancária e carteira Você nasceu Naquela de 40, Heloísa? Mas veja só São profissões legais Mas é porque tem uma carteira Lá no meu bairro Que ela Em IREXI? Não, aqui mesmo Eu nunca vejo Carteiro homem entregado Eu sempre vejo ela Sempre essa moça Ela tá sempre ali no bairro Entregando Oi? Modela ela Eu sempre vejo ela entregando E ela tá lá andando Caminhando Fica sei lá quantas quadras Que ela anda Tá ali trabalhando Não sei porque me veio ela Na cabeça no momento Mas acho que De alguma forma eu pensei Bancária e carteira Porque bancária também Tem uma coisa muito Metódica e tudo mais Então eu pensei Eu quis dizer assim Que a minha profissão Por mais artística que pareça Ela também é muito metódica Muito, 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 muito técnica Muito mais do que vocês imaginam Então o dia a dia É um trabalho como outro qualquer E eu não coloco nele As profundezas As obscuras Que habitam aqui dentro Na minha alma Mas isso é muito da arte mesmo Você querer expor o que você é Se expressar Com certeza Acho que todo artista tem isso A gente Nós que trabalhamos com 3D Tão muito na parte técnica E às vezes Não só Mas às vezes na área de modelagem mesmo Você tem que traduzir um concept E é isso aí Você não tem que sair uma linha Do que o concept é Então às vezes a gente acha Que é uma coisa muito artística Mas é super Não tô colocando nada de artístico aqui Só tô traduzindo o concept do 2D Pro 3D Uma habilidade adquirida É Mas com certeza Pros trabalhos pessoais E coisas, né As partes mais artísticas Que a gente faz Tem uma questão Que queremos se expressar mesmo E desde Sei lá Mesmo que seja só um estilo Que você goste É algo seu Assim Quando a gente começou Esse podcast A gente tava meio que Querendo ter uma conversa Acho que ninguém tinha uma Sei lá Opinião muito bem formada Assim Do que a gente ia falar E do que a gente ia discutir E etc Do que ia sair disso aqui Mas duas coisas Que acho que a gente já discutiu bem E que ficaram dois pontos Assim Que acho que é legal Ressaltar Que é Tem dois tipos de exposição Na internet Um é um tipo de exposição Da tua imagem pessoal Que não necessariamente É expor a tua vida pessoal Mas é expor a tua imagem Né? Não necessariamente Você vai expor as coisas Que você tá fazendo Etc, etc e tal Você vai ter que se expor um pouco Mas não necessariamente Aquilo vai entrar na tua vida pessoal Né? Você não vai falar tipo Ok, você namora Quais são os seus problemas O que deixa você dormir À noite Etc, etc Então tem o tipo de exposição Que é da tua imagem E tem o seu outro tipo De exposição Que é mais sentimental Né? Mais tipo Interna Que é das coisas Que você sente E que são coisas Que te motivam A criar Então acho que isso É bem legal É bem legal pensar Nessas coisas assim Nunca tinha racionalizado Dessa forma Mas sabe o que é interessante Que mesmo quando a pessoa Escolhe se expor Ela escolhe expor Uma personalidade editada Que não necessariamente É o que ela é Sim Mas isso o tempo todo O tempo todo O que a gente está falando Agora O tempo todo O tempo todo Então, assim Em última instância Você nunca está se expondo De fato De fato No oi crua No oi crua E eu estou passando Com isso aqui Querendo matar pessoas Na minha cabeça Na minha cabeça Matando 100 pessoas Por minuto Aqui, ó Numa paz Só esperando Minha próxima cerveja Inclusive a gente não falou isso Né, pessoal A gente decidiu Que a gente sempre vai gravar Nosso podcast Tomando uma beira Porque é bom, né Tomar uma cerveja Porque é sexta-feira Sextou Sextou Quer dizer Vocês não vão vir na sexta Vocês não vão vir na quarta Mas estamos gravando Esse podcast Numa sexta-feira Então, já que a gente conseguiu Mais ou menos Dar essas duas definições Assim Do que pode ser Exposição na internet Quais as implicações disso Vamos aqui falar Sobre o tema Que nos compete Já que somos Mulheres E estamos aqui Por um motivo Que foi A vontade de Deus Não é mesmo? E é o seguinte Exposição na internet É diferente Para homens e mulheres? O que vocês acham? Oh yeah Sim Vai Heloísa Com certeza É diferente Tem aquilo que você falou Do Gabriel Aquela hora Ai homem Nunca aparece Postando selfie Os homens Não costumam Postar muito Eu digo Estou dizendo Do Artistas 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 Exato Então nesse Considerando esse ramo Aqui Trabalho Ofício Esses homens Não costumam Se expor muito Não postam Imagens Nem nada Não, mas a maioria Deles eu nem sei Que cara foi Nossa, mas eu vejo Tantos postando carinhas E sei lá Ah é? Quem você segue? Estou pensando Nas pessoas mais próximas Que eu sigo aqui Eu só sei Que cara que elas tem Porque eu conheço elas Pessoalmente Se eu acompanhasse elas Na internet Só sei o trabalho Eu acho que tem Muito homem Que se expõe também É gente Faz uma lista aí pra nós Pra gente começar a seguir Também Pra ver também Que é Acho que a gente tem Que fazer uma lista De todos E aí fazer a estatística Aqui a gente trabalha Com números Aqui a gente trabalha Com números Vai ser uma conta assim Mas assim A impressão que eu tenho Posso estar errada Não tenho números Aliás, fale o que vocês acham Vocês pessoas que estão ouvindo Nos comentários O que vocês acham Sobre isso Já puxa esse gancho Aí comenta Eu não tenho Não tenho dados aqui Pra me basear Mas eu acho que sim Acho que as mulheres Também não vejo elas Se expondo tanto assim Mais do que os homens Não sei dizer o porquê E também não sei Assim, eu vejo que isso causa Um... Aproxima mais, né? Como a gente já falou No começo do podcast É uma questão de você Associar o nome A figura Você saber quem é a pessoa Como é que ela Ah, ela é uma pessoa Afinal de contas Então cria uma empatia Aproxima e tudo mais Então eu acho isso Acho isso interessante É, não é regra nem nada, né? Só tem pessoas que a gente vê mais E pessoas que a gente vê menos Né? Tipo, não quer dizer também Que você é uma artista mulher Que você tem que ir lá E botar a sua cara Sim Apesar de a gente saber Que isso gera mais engajamento Inclusive Tem esse aspecto na internet Que esse sim, Heloísa Comprovado com dados e números Aê? Mulheres Expor a sua cara na internet Gera mais views E gera mais engajamento Ah, tudo que é bonito Pra se mostrar Isso é pesquisa feita? Pesquisa feita Confirmada Real oficial Eu acho assim Que tem muito tipo Ah, porque o homem não quer Ficar vendo o homem E aí Quando é mulher Ah, mulher gosta de ver mulher E o homem gosta de ver mulher E aí Isso é super sexista isso aí Não, mas o que você tá falando também Não, eu tô falando um dado Eu só tô jogando aqui uma informação Não são sexistas Que dados são esses, hein? Mas é verdade E aí o que eu ia falar Ó, pra vocês terem Não sexistas Mas talvez o Sei lá A sociedade fala que Ah, homem não pode Ficar vendo o homem Se expõe na internet Eu acho o seguinte Mulheres gostam de ver outras mulheres A gente segue maquiagem A gente segue Eu tô falando de mim, tá? A gente não acha Aí lá vem a Marisa Outro vídeo Falar mal da MAC Não, eu não vou falar mal Só não uso mais É, eu tô querendo É, assim Tô falando de mim, tá? Pra não acharem que eu tô generalizando Eu sigo muitas, muitas mulheres Eu vejo o negócio de cabelo Eu vejo maquiagem Eu vejo arte Eu vejo um bilhão de outras coisas E me ajuda muito Em todos os sentidos Assim, às vezes eu tô com dúvidas Sei lá Até falando coisas estéticas Assim, né? Ai, como é que Sei lá Que eu passo no cabelo Pra ficar hidratada Aí tem lá os 400 mil blogueiras Ensinando como é que faz E tal Então isso é super Eu acho isso super legal Agora um homem não vai ver Vídeos de outros homens Ai, como é que eu faço Pra fazer a... Quero fazer um corte de cabelo estiloso Quero fazer um... Um homem não vai procurar Não, até vendo coisas mais banais Tipo eu, um elevador Sabe? Vamos tocar o ataque É, enfim É isso que eu queria dizer Você falou muito mais bonito Muito obrigada Como trocar o pneu do carro Mas... Mas eu acho assim, né? Então, me baseando por mim Eu vejo... Eu sigo uma série de outras meninas E não me importo com isso Eu acho que é por isso que engajam mais Será que é por isso que engajam mais? Beijo pra vocês Que não me conhecem Não, não... Bom, já não sei Porque daí se a gente já vai falar porquê A gente vai entrar no campo da especulação É, então, exato Mas aí, ó Vou dar um exemplo prático pra vocês Exato Porque é perigoso A gente tem medo de saber até porquê Inclusive Depois da gente não sair mais da rua As pessoas ficam sem saber os motivos Então, exemplo prático A gente, no Instagram da Revolution A gente tem muito mais seguidores homens Do que mulheres Eu acho que agora a gente tá em 60% de homens E 40% de mulheres Já foi bem menos A gente já teve uma época que tinha 17% de mulher Aí a gente lutou E conquistou esse espaço Glória a Deus Inclusive, meninas Vamos entrar para o mercado de artes digitais E tradicionais Por favor Precisamos de vocês Mulheres maravilhosas E aí, o que acontece? Quando a gente posta alguma coisa Que tem artistas Geralmente 95% das vezes O nosso engajamento é melhor Ou as pessoas têm mais curiosidade Porque a gente consegue ver onde vocês clicam Vocês sabem que a gente consegue ver onde vocês clicam? Então, por exemplo Ontem a gente fez um evento aqui na escola E a gente fez uns stories do Guz e da Peixe E aí eu marquei os dois E aí, na tagzinha que eu coloquei Dimension do Guz Teve tipo 30 cliques E da Peixe Teve tipo 250 Caramba! Eu ganhei alguns seguidores aí Mas eu não aceitei Mas eu não aceitei Mas eu vou aceitar Solicitão Porque você é Seletiva 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 Eu sou muito seletiva Com quem me segue Seletiva Não, mas eu vou aceitar todo mundo Eu amo vocês Eu sou muito seletiva Deu uma cabeça, dois olhos, uma boca Mas é bizarro isso? Não é bizarro Não, quando você para com o Gustavo É bizarro, né? Um pouco bizarro Outro dia eu falei pro Gustavo Bem, o Gustavo também aparece mais do que eu, né? Gente, talvez Não sei, vamos Tipo, as pessoas já conhecem o Gustavo É, eu também tenho Mas isso pode ser um componente Mas eu acho que não completa ali o 100% dos motivos pelos quais você teve tipo 5, 6 vezes mais cliques 5, 6 vezes? Não, bem mais Não sei fazer conta 8 vezes eu acho Por aí Mais cliques que ele no seu Instagram Outra coisa, por exemplo, que eu falei pro Guz e ele ficou chocadíssimo Como eu faço bastante stories pra Utopia e eu sempre coloco a minha cara lá Por exemplo, quando eu tô mais maquiada, quando eu passo batom, quando meu cabelo tá mais arrumado Tem mais visualização O que dizer desse fenômeno? Porque isso tem tudo a ver com exposição na internet Eu acho que é, a gente é, não é só porque é mulher Mas eu acho que se você ver alguma coisa Que te chama atenção? Que por algum motivo é belo Ai, Bela Ai, vamos discutir as artes do belo agora Nesse podcast O que é belo? O que é o belo? O que é o belo para você? Segundo Kant, o que é belo? Não, mas eu acho que a gente tem essa tendência natural, humana De ficar mais preso, vidrado, sei lá Com alguma coisa que a gente acha bonita Com uma pessoa, pode ser homem, pode ser mulher também, entendeu? Tem você e tem você plus As pessoas vão por exemplo Tem eu com o filtro da Kylie Jenner Kylie, acho que é Kylie, não sei o nome dela sem nada A gente imagina Eu acho que é meio inconsciente Você fica mais tempo olhando Você fica, nossa, que bonito esse batom Eu, uma mulher, por exemplo Eu olho e falo, nossa, que bonito E eu acho bonito quando você tá maquiada E falo, nossa, que bonito esse batom da Gabi Fala, fica tão bom esse batom vermelho Será que eu devo usar um batom vermelho? Presta atenção no que eu tô falando Eu não tô falando nada, né? Eu caguei Eu fico lá me fodendo pra dar informações importantes É porque sem querer Fica legal que você tá com o círculo de racha enquanto você tá falando É porque estamos aqui hoje Reunidas Muito bom Pelo poder Eu acho que é meio inconsciente Tanto pra homem quanto pra mulher Eu acho que sim também Eu acho que se eu ver Digamos que tem um cara Não tem, tô dando um exemplo Digamos que tem um cara Que sempre posta stories E aí todos os dias ele posta stories normal Não me arrumei e tá tudo aqui de boa falando Aí num dia ele faz um super Passa perfume Passa aquele avanço E tá lá todo, todo E aí você fica olhando mais um pouquinho Assim, meio É meio inconsciente Você olha pra aquilo e fala Não, é a mesma pessoa, só que É tipo quando você tá na rua Assim, daí você olha um cara e tipo Nossa E aí você diz Nossa Nossa Sabe o duplo clique ali É Eu acho que tem isso Mas Mas sim, é algo a se pensar Mas é uma questão a se pensar, né? Inclusive eu tenho aqui uma artista que eu sigo Que eu não vou falar o nome dela Porque se vocês quiserem Vocês perguntam pra mim depois Não sei, não sei se é legal expor Porque não é necessariamente Não tô falando mal Mas não tô falando bem Mas tô ressaltando essa característica Que eu acho curiosíssima Mas enfim Ela é pintora tradicional Então ela só faz óleo e acrílico E todas as fotos que ela posta Das artes dela Ela posta ela junto É tipo, ela é linda Ela é maravilhosamente linda Mas ela tira uma selfie Com a arte que ela fez Basicamente Não necessariamente uma selfie Mas alguém vai lá e tira uma foto Ela tem um estúdio bonito E tal E ela tá geralmente de biquíni O que que a gente acha disso? Eu posso mostrar pra vocês Se vocês quiserem ver Se vocês querem ver? Eu quero Quero ver Pra vocês terem noção Olha Não é estranho Assim Não é um pouco estranho Não é? Eu acho que o pacote completo é estranho Porque a toda composição E ela tá super feliz Mas cadê o biquíni? Amiga, tem vários Só de cela Não é biquíni maior É Mas aí tá nessa coisa de Ai, uma realidade Sabe? São todas as fotos super perfeitas Sim Sim Super bem pensadas Nossa, uau Que incrível isso que você falou Eloísa Nossa Não quer afirmar Por isso que eu falei Que eu não era nem falando bem Nem falando mal Mas é uma coisa que me faz pensar Assim, ó A minha opinião Falando sem 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 Porque tem gente que não tem O talento dela E faz a mesma coisa Entendeu? Isso é uma coisa que Ela pinta bem pra caramba Sim, com certeza Isso é verdade Eu acho esquisito Mas eu não sei dizer Se é um esquisito bom Esquisito ruim Provavelmente não é Uma coisa negativa Assim Eu não sinto uma coisa negativa Só acho esquisito É no sentido incomum Eu jamais faria isso Mas eu acho que Porque eu não me sinto bem Eu não me sinto bem Nunca Eu não me sinto bem Porque eu só quero morrer O tempo todo Sim Eu nunca tô me sentindo bem Eu acho que eu tenho que Poupar o universo Da minha existência Ela com certeza não acha isso Mas ela não acha isso E ela se sente bem Pois é E ela não deve nada pra ninguém Não Ela é bonita São fotos lindas Sim Sem que Não são fotos super vulgares É que da forma como você falou Pareceu que é sei lá E também se fosse São fotos mais artísticas A única coisa que é incomum É o que ela resolveu Juntar duas coisas Ela poderia fazer um Instagram Que ela mostra só ela Ela é bonita Super bem produzida As roupas e tal Né? Porque tem as meninas Que gostam de sempre Ah look do dia E tal E ela tem um puta talento Pelo que eu vi ali Uma arte maravilhosa Só que ela resolveu Juntar as duas coisas E isso deve dar um super engajamento Deve ser super bom pra ela Eu não tenho nada que ver com isso Ela tá lá na vida dela Eu tô na minha E então tá tudo certo Ok Boa opinião E você, Thais? Concorda 100% de acordo Ela é super bonita E se ela Ela não tá fazendo Teoricamente nada de errado Não é nada Não é errado Tipo não é certo Não sei se existe uma regra Porque é certo que é errado Nesse caso, saca? Mas é diferente É As pessoas não fazem isso Geralmente Não fazem? E aí quando eu Eu sigo ela faz um ano já Uns três anos E aí toda vez que ela posta uma foto Eu fico olhando assim Não sei porque me chama a atenção Mas eu fico pensando Eu acho que sim Dá pra problematizar Por causa da Ai, da perfeição E de estar sempre Sabe? Todas as condições Ah, no seu melhor shape E mostrando só as coisas boas Exato Mostra o corpo perfeito dela Em Barcelona Ela é uma mulher padrão Em Barcelona Sim Né? Acho que a gente pode problematizar desse lado Mas também Sei lá Ela tá fazendo isso Porque Ela pode Ela tem Ela pode Ela tem esse talento É, com certeza E ela tenta coisas do tipo Praia Sabe? Então tem tudo a ver Uma coisa com a outra De alguma forma Ela faz parte da obra dela também Exato E isso é muito legal também Sim Eu acho que a estranheza vem Porque assim É muito claro As mulheres artistas Ou todas Agora vou incluir todas No mesmo pacote As mulheres no Instagram Elas se expõem Da seguinte forma Existem dois grupos As que vão se expor Eu, pessoa, maquiagem Corpo, viagem Blá, blá, blá E as que são artistas Que expõem só trabalho Né? Ou que Não só artistas Mas sei lá Não sei se outros trabalhos Dá pra expor no Instagram Mas não acho que não é tão fácil Fazer isso Não é tão fácil Ser escritor É bem mais difícil Ser escritor Enfim Programador Sei lá Vão expor muito mais O trabalho E o dia a dia do trabalho Independente de qual trabalho seja Aí você vê uma pessoa Que resolve juntar Essas duas coisas Porque aqui tá A mulher que tá no grupo A Que é só expor o trabalho Vai olhar pra mulher Pra patricinha blogueira E vai falar E a patricinha blogueira Vai lá Nerdona E aí vem uma que fala Ah é? Vou juntar as duas coisas Lidem com isso Esquisito Esquisito Fica no limite ali É estranheza Não existe a palavra esquisiteza Não existe a palavra esquisiteza A partir do momento Que você produz uma palavra Ela existe Então é isso Então é isso É esquisiteza Então aí ela vem Juntou as duas coisas E a gente fica Pensando Te faz pensar Te gera uma proposição nova Isso é bem legal Independente do que você vai pensar Só o fato dela gerar isso Na tua cabeça Já é muito legal É porque a gente Eu acho que assim A gente tá muito acostumado Com tipo Ai a obra E aí tem sempre uma mulher Pra chamar atenção E aí quando você falou Eu pensei Ah ela tá aí Porque vai chamar atenção Mas muito pelo contrário Ela tá aí porque Ela tá dentro da obra Sim Faz total sentido E a composição As cores é bem ela Dentro da obra A cor da roupa O cenário Tudo faz parte Não é uma composição Incrível né Sim Finalmente chegou Esse momento do podcast Que a Eloísa Tanto anunciou ali A altura dos 30 minutos Que era o que vocês Estavam todos esperando agora A gente vai gerar Uma polêmica A gente quer ver Muito comentário E discussão A respeito desse assunto O assunto é o seguinte Nesse quesito De separar vida pessoal E trabalho Algumas pessoas Fazem menos Como a gente já concluiu aqui Enfim Mas a questão é que Existe um certo artista Que vamos colocar O nome fictício aqui De Roberto Tiel Que tem uma série Das pinturas dele Que ele retrata mulheres Com as quais Ele se relacionou E aí além Além dele fazer uma pintura Dessas mulheres E invariavelmente Elas estão nuas Ele também faz um texto Contando como ele conheceu Aquela mulher E como foi Aquela relação Dos dois A gente sabe Que ele tem autorização Obviamente Para pintar as mulheres E para publicar essas coisas E para publicar essas coisas Mas aí a gente entra de novo Na discussão que a gente teve Um pouco mais cedo E dessa vez o caso Mais específico Do Tiel Que é Vida e obra Gente E aí O que vocês acham Desse caso específico De você pegar uma coisa Que é hiper pessoal Para ti E jogar no mundo Com toda a força Que você pode Assim É o bagulho nuícron mesmo Que tu tá falando E é realmente nu Porque ele pinta as minas Sem roupa Né Tipo Você pega uma coisa Que é super pessoal Um momento que é teu Ali Que ninguém mais Ficaria sabendo Se você não contasse Até tipo Expor um segredo Tem um tipo de fetiche Nisso também né De ter uma coisa Que só você sabe E você expor isso De alguma forma Mas Elaborem Meninas Eu acho que Primeiro Eu acho que é algo Que artistas fazem Isso Desde sempre Artistas fazem isso Desde sempre Tinha uma sutil titanique Quem não Agora Trave-me like One of your french girls Quem não quer ser Pintada como uma francesa Quem não quer Você falou Qual Eu quero dar uma pergunta Para você O que você incomodou A pintura Ou o texto O texto O texto Então Aí já é outro É Exato A problematização Porque se fosse só a pintura Isso Teria causadas Sim porque a pintura A questão é que Tipo Quando você olha A pintura Ela não está com a interpretação Dada para você É muito mais subjetivo O texto A interpretação Por mais que um texto Esteja sujeito Eu falei Lala Então O texto Por mais que o texto Esteja sujeito A várias Múltiplas interpretações Porque cada pessoa Pega a palavra E tira daquilo Não significado E a ordem das palavras Vai mudar tudo Para todas as pessoas Ele tem Uma interpretação Mais fechada Do que uma imagem Certo É por isso que as pessoas Falam que uma imagem Vale mais que mil palavras Porque ela tem Uma coisa ali Que é um poder de Não sei se é uma síntese Como é que eu explico isso Mas enfim Um texto é mais direto Aquilo está dado Para você Entendeu Se você sabe a língua Naquele texto Que foi escrito Você sabe o significado Das palavras Ainda mais é um texto Tipo que não tem A pretensão De ser literário Então ele não tem metáforas É uma história Direta ali Escrita Resumindo Ele chega lá E fala Conhecia a forma mental Ali na esquina Se ele pintasse Só a pessoa Você inventaria A história da sua cabeça Ou você nem pensaria Em qual que é a história Por trás daquele quadro Entendeu Seria só um mu Que poderia ser Um modelo vivo Etc, etc e tal Mas aí ele vem Com a realidade Saca Ele pega a realidade E bota ali Entendeu E isso é legal Porque é uma forma De arte Legal Né Você realmente Trabalhar com coisas Que são verdade Sim Te conecta muito mais Sim Com certeza Te gera uma relação Completamente diferente Com aquela obra Que você tá Observando, certo? Mas Eu fiquei Não sei Não tem uma palavra Pra isso Inventa aí Você, Luísa Eu acho que a gente Fica mais assim A gente imagina Nessa posição Se eu faria isso Sabe? Se eu deixaria Expor desse jeito Não sei se eu deixaria Expor Ou se eu me exporia Desse jeito também Porque o fato Dele fazer isso Expõe muito Sobre que tipo de pessoa Ele é também Como ele encara As coisas que acontecem Na vida dele Eu acho que você Não tá nem Incomodada Pelas mulheres Porque eu acho Que tem duas possibilidades Não, não foi tipo Nossa Como ele trata As mulheres Como lixo Não foi isso Assim Não era essa a questão Mas é a mesma coisa Da menina do Instagram Que eu falei agora há pouco É um negócio Que eu olhei E me gerou uma estranheza Faca E aí eu fiquei pensando Sobre aquilo Há algum tempo Eu acho assim Que existem duas possibilidades Que a mais provável Que é a primeira Que ele tem sim A autorização Dessas pessoas Afinal de contas São pessoas Com quem ele se envolveu Emocionalmente De forma muito Profunda Vamos dizer assim Senão não teria Uma imagem Um texto E não ia perder Toda a vida E de alguma forma É um tipo de homenagem Porque você ser um artista Gastar o seu tempo E o seu trabalho Para retratar uma pessoa É legal Não sei se vocês já tiveram Fanarts feitos para vocês Mas é muito legal Sim Então digamos que é consensual Tem autorização dessas mulheres E a segunda opção É que A menos provável É que são Não dá para generalizar Uma ou outra Todas Sei lá São pessoas Que não estou nem Pode Estou nem Assim Ela não precisou nem Informá-las De que estava Expondo elas Porque são pessoas Que não tem problema Tanto faz Entendeu? Eu acho Eu acho Lembrando Eu acho Eu acho Não me julguem Ou também me julguem Eu estou me expondo Afinal de contas Então eu acho Que essa É uma coisa consensual E isso tudo está acertado Entre eles O que eu percebo Que incomodou mais você É que você se colocou No lugar dele Escrevendo textos pessoais Relações íntimas E isso gerou Uma certa Timidez Vergonha alheia Sei lá Uma coisa assim Que você fica Eu não sei Eu acho Eu acho Que é um pouco isso Que eu não colocaria Eu acho Que é um pouco isso E é um pouco também A dificuldade De você saber Separar ali O que é criação E o que é de fato Realidade Sim Não tem como a gente Saber que aquilo Foi o que aconteceu Não tem como a gente Saber que as mulheres Existem de verdade Entendeu? É uma história Que está embaixo De uma imagem É um texto Que está embaixo De uma imagem A gente está fazendo Uma relação Que não necessariamente Está dita ali Entendeu? Ninguém filmou aquilo Ninguém confirmou Em cartório Ninguém comprovou As veracidades dos fatos Então também é uma criação É uma forma de ficção E é uma forma De ficcionalização Porque a gente está pegando Uma coisa que é real E editando E colocando Dando ordem Você escreveu uma história O acontecimento É você dar ordem Assim como aquilo Que a gente estava falando Das imagens Das blogueiras E tal Que se expõe A vida pessoal E tudo Ainda assim Não é elas Porque é uma coisa editada Como você falou Tudo é uma ficção E aqueles textos Pelo que eu li São textos Bem É Bem romance mesmo Então ele escreve Ah, ela vem andando A luz do sol Batia no cabelo E tal Tem toda Tem toda uma construção Tem toda uma construção Linguística e estética E com certeza Muitos buraquinhos Foram preenchidos Claro Fiquei sem pressão Que nem sempre Então eu acho que É uma forma dele Criar uma narrativa Para aquela imagem Que sim Retrata um momento Mas que com certeza Já não é mais Não é 100% real É ficcional Porque ele precisa Afinal de contas Tornar aquilo Que é um Um acontecimento corriqueiro Uma história Que tem começo Meio e fim Que tem uma narrativa E tal Então talvez Nesse ponto Ele já não se importe Porque ele sabe Que no fundo No fundo Ele não está se expondo 100% E sim Ele está talvez Romantizando um pouco mais Nem sempre guarda alguma coisa Sempre guarda Quando você escreve um poema Você está colocando Que poema minha filha Ah eu estou dando Sei lá Escreve um rascunho lá Qualquer coisa Você está colocando Uma parte É uma elaboração É uma elaboração Eu não sei se você consegue Acessar A verdade Não consegue Crua Assim sabe Tipo retratar A verdade crua E você não consegue O caminho dela Sair de você Ou dela se Fazer clara Dentro de você Para você mesmo E sair E se tornar Uma terceira coisa Que é um texto Uma imagem Nisso já se transforma Já é uma metamorfose Então eu acho que você Talvez até consiga Acessar a verdade Mas você não consegue Transferir ela Ou interpretar Ou criar ela De um outro Vou Acho super importante Já que a Luísa Levantou esse assunto Vou fazer uma pergunta Para a gente Já ir se encaminhando Para os finalmentes Desse podcast Que é Não seria Isso que você acabou De falar Pegar essa verdade Essa crueza Esse sentimento E transpor ele Para uma coisa Mais entendível A função Do artista Sim Às vezes Assim Se a gente está dizendo Que a arte tem função Etc Daí a gente pode Fazer uns 4 podcasts Por dia Só para falar Da função da arte É Porque alguns Querem deixar isso Em aberto mesmo Mas com certeza Pelo menos uma parte Disso Dá para dizer Que é uns 60% De verdade Dá para dizer Que você Como se você Quisesse Você tem um texto E esse texto As palavras As letras Estão todas embaralhadas E você pega Algumas palavras-chave E reorganiza Essas palavras Então eu consigo Ler ali Por exemplo Banho e chuveiro E eu Aí você entende Que de alguma forma É uma pessoa Que vai tomar banho Que já tomou banho Que quer tomar banho Sei lá Alguma coisa A Luísa está muito bolada Com o fato Ela não está cheirando bem Nesse podcast É Então assim O que é a história A gente não sabe Mas a gente sabe Que tem um sujeito Que tem um banho Que tem Entendeu Pode ser Como eu falei Ou tomou Ou vai tomar Ou quer Ou gostaria Ou não tem um chuveiro E para tomar banho Ou nunca tomou banho Pode ser milhões De interpretações Mas as Keywords estão ali É a deixa Vai Te dê uma interpretação Aí faz o que você quiser Com isso É o que eu posso É o que eu dou conta De mostrar de mim E aí você pega E faz o que você quiser Com isso Isso significa para você Que já vira uma terceira coisa E a responsabilidade não é minha Tchau Se você vai postar isso Na internet ou não É outro caso Mas quando você cria Alguma coisa Você está com certeza Se expondo De alguma forma Com certeza Com certeza Sempre 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 Foi uma conclusão Foi uma conclusão A gente conseguiu Esse podcast Yeah Então encerramos por aqui Mais um episódio Do Sala Não A gente não encerrou O Sala 1604 Esse é o Sala Delas Se vocês gostaram Desse episódio Comentem Deixem aquele super like Não se esqueçam De inscrever no canal Porque o canal da Riva É maravilhoso E eu espero Que quando esse podcast Saia Quando esse podcast sair A gente já tem Outrapassado A marca Dos 20 mil Seguidores E Não é seguidores Que chama no YouTube É inscritos A marca dos 20 mil Inscritos No YouTube Espero que a gente Esteja inclusive Com 200 mil inscritos Quando esse podcast sair Acho que não vai chegar Tanto Mas eu gostaria Seria muito bom Antes ainda Da gente ir embora A gente tem que fazer Um pequeno Uma parte Que a gente herdou Do Sala 1604 No podcast Que é Vocês tem que indicar Artista da semana Meus amores Quais são os artistas Da semana de vocês Quem eu vou indicar Sigam a Ruby Arroba Ruby R-U-B-Y No Instagram É R-U-B-Y Etc E-T-C Underline Muito complicado Ela é ilustradora E cartunista E Ela tem um traço Todo Diferentão Esquisito E mais ou menos É muito engraçado E sobre essa coisa De exposição Ela fala muito Da vida dela Através De ilustrações E através dos quadrinhos Dela Então Combina com Episódio de hoje Arroba Ruby Etc Underline E você No Instagram Isso né E você Eloisa Duda Quem é seu artista Sua Seu artista Da semana Meu artista Se chama Alan Williamson Com dois L's Ele se identifica Como um artista Dois L's no Alan Ou dois L's no Williamson No Williamson Ele se identifica Como um artista Autodidata E de diversas mídias Então O que eu consigo perceber É que ele usa Muito pintura E colagem E as pinturas Dele são bem Expressivas Abstratas É um tipo de arte Bem Daria pra dizer Que é arte contemporânea Porque é bem Tá aí um podcast Que tem que ter Nesse canal aqui Vou falar De arte contemporânea Então esse artista Aqui Pra quem vai esperando Que é um 3D E tal Não tem nada a ver É arte Arte nua e cru Expressiva Que mostra O que esse cara Tem dentro dele O endereço É Arroba Alan William Com dois L's Alan Williamson Art Ok Arroba Alan Williamson Art E essas são Indicações Dos artistas Da semana Dessas duas Princesas Maravilhosas Que compartilharam Comigo Essa Uma hora e pouquinho De podcast Do Sala Delas Então é isso Se vocês Têm sugestões De tema Para os próximos Podcasts Da Sala Delas Vocês por favor Deixem aqui nos comentários Que a gente quer muito saber Se vocês querem Que a gente traga convidadas Se vocês querem Que a gente converse Com outras mulheres Quem são essas mulheres Onde vivem Onde comem Onde dormem Manda pra gente também Como se reprodu... Não, não, não Não, não Não, não Manda pra gente também A sua sugestão De tema E de pessoas E outras mulheres Que vocês querem ver aqui Ok? Então eu acho que é isso A gente vai ficando Por aqui Já são meia noite De sexta-feira E a gente vai encher a cara Tá bom? Tchau, gente Até a próxima sala Tchau 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 E aí galera Sejam todos bem-vindos A mais uma sessão de comentários Aqui da Sala 1604 Aqui é o Murilo E hoje eu tô aqui com o Léo Borchetti E aí galera Léo, se você não sabe Essa sessão de comentários Tá começando Após o primeiro Sala Delas Uau Onde eu sumo do mapa E a Gabi tá ao meu lugar E gravamos juntos apenas com mulheres Só as gurias Só as gurias Olha só Mas hoje nós estamos aqui Pra falar sobre outra coisa Estamos aqui pra falar Sobre o episódio número 100 Que foi o nosso episódio Super especial De comemoração De 100 episódios Motivação e objetivos Cara, semana passada Foi muito louco pra mim Porque o jeito Que as pessoas Que eu conversei Foi muito louco Como a gente deu uma coisa Que as pessoas realmente Ficaram muito felizes Muito pesado isso, gente Muito pesado Acho que eu nunca mais Vou dar nada De podcast Pra eu não me sentir Que eu tô dando Coisas importantes Por quê? Eu não entendi a lógica Não tem lógica mesmo, Léo Mas então é justamente Sobre essas pessoas Que a gente vai conversar Um pouquinho hoje O primeiro comentário Que a gente vai ler Vai ser o da Rebeca A gente tem muito amor envolvido A Rebeca foi Quem ganhou o ingresso Do Topia No episódio número 100 Que a gente ligou com ela Conversou com ela E aí ela Nos mandou a seguinte mensagem Mandou um grito Um grito Finalmente posso gritar online De felicidade Gente, muito obrigado Por essa oportunidade Sério Amo vocês Revo Muito obrigado por isso A gente também te ama Mesmo tendo sido trollada Mas vou cobrar a xícara E o print mesmo assim Agora Ah, tá Porque o Rainer e o Gustavo Me fizeram mentir pra ela Ah, eu não acredito É, fizeram falar que Ela ganhou Uma caneca E não um print Ou coisa Foi horrível Eu me senti muito mal É, mas enfim E daí ela falou Um pequeno disclaimer Eu não uso casaco de pele Meu Deus Eu não sei porque eu falei isso E eu até sou vegetariano Tava nervosa E ela falou Ah, vou vir pra Curitiba Eu vou levar um casaco de pele Mas tipo, ela é vegetariana Tá ligado Mas pode ser pele sintética também É verdade Pode ser Mas é isso A gente também ficou muito feliz De dar esse ingresso pra você Obrigado mais uma vez Por acompanhar a gente E a gente se vê aí No Utopia No Utopia, exato Passa lá no stand Que provavelmente a gente vai estar por lá Exato Vamos cobrar esses prêmios aí Extras do Gustavo e do Rainer Próximo comentário É do Artful Shirosaki Que foi o rapaz Que ganhou o curso da Revo Olha só Também fiquei muito feliz Porque ele ficou muito feliz E muito agradecido Por ganhar o curso Então vamos lá Muitíssimo obrigado Escola Revolution Eu ainda não estou acreditando Que ganhei o curso Eu saí contando Para a minha família toda Todo emocionado Caramba Muito obrigado De verdade Eu farei o maior proveito Desse curso Me dedicarei 100% a ele E irei me esforçar Para revoluir Revoluir Gostei Adotei Copiei Amo vocês De verdade Fizeram o meu dia melhorar Um número muito gigante Mil por cento Eu ia tentar falar o nome Mas eu ia falhar Miserabilmente 93 bilhões 812 milhões 931 mil 893 Mil Por cento Eu não consegui nem Dimensionar isso Ele me mandou O nome Real dele No e-mail Que ele me mandou Mas eu esqueci agora Foi mal Ok O Artful O Art Shirosaki Mas muito obrigado Também você Por acompanhar Eu espero que você Realmente faça Proveito desse curso E é isso aí Inclusive ele falou aqui Que saiu contando Para todo mundo Que ganhou Eu achei muito engraçado Que a Rebeca A gente contou Para ela Antes de sair o episódio Claro Aí eu falei Rebeca Segura essa informação Mas ela ficava assim Gente quando sai o episódio Eu preciso contar Para as pessoas Gente Já está saindo Um comentário rápido Aqui da Vitória Botaro Que ela falou assim Se não tiver vídeo Da festa de 100 anos De sala 1604 Eu vou processar vocês Porque eu quero dançar Um break Com o dançarino de break Quero dizer para a Vitória Que na verdade Teve um problema Com o vídeo da festa Que o cara Que gravou tudo Ele ligou Para a gente No outro dia Falando assim Gente eu não sei Onde eu estou Eu estou preso No terraço de um prédio Aqui Está muito sol E ele achava Que ele estava em Las Vegas Alguma coisa assim Então cara É porque a festa Saiu muito de controle Daí você entende Aí a gente está vendo Como a gente vai ver Se ele vai voltar Se não vai Se ele está com o vídeo Vai que ele perdeu o vídeo Então a gente não sabe Desculpa Não temos o vídeo Vitória Próximo comentário Do Igor Silva Mendes Ele diz o seguinte Uma coisa que eu aprendi Nesse pouco tempo De estudante Sério De ilustração É que motivações E objetivos São coisas que andam lado a lado Só me toquei desse detalhe Após algumas Várias Muitas desistências Mas isso me fez entender O que eu realmente queria Para a vida E que me faltava maturidade Na época Para entender Não foi dessa vez Que eu fui premiado Mas saber que toda semana Vai ter sala 1604 Já é um puta presente Hum Concordo Muito obrigado Então pode ficar tranquilo Que toda semana Vai ter esse presente Aí para vocês E obrigado também Por acompanhar a gente Acho muito legal A sua percepção Da sua jornada Porque eu acho Que esse amadurecimento Que a gente Um dia tem na nossa vida Ele acontece com todo mundo Porque Eu tenho o sonho Assim de trabalhar Com arte Faz muitos anos E Mas foi só Sei lá Tipo dois anos Para cá Que me caiu uma ficha Assim tipo Não cara Você está fazendo tudo errado Não é assim que faz Tem que estudar a série E tudo mais E eu acho legal Quando as pessoas Começam a perceber Esse jeitinho Que tem que ter Sabe Esse mindset Que tem que adquirir Mas é isso aí Muito obrigado Pelo comentário Continue comentando Para a gente Poder conversar Toda semana Eu espero que vocês Tenham gostado Do episódio de hoje Deixem comentários Que a gente vai Ver semana que vem Se vê no próximo episódio E é isso aí Valeu galera Um abraço Falou galera Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto